A Prefeitura de Campinas divulgou hoje um balanço do número de mortes no trânsito no primeiro semestre deste ano. Houve redução em relação ao mesmo período do ano passado, mas muitas ocorrências poderiam ser evitadas se as leis de trânsito fossem mais respeitadas. Tem gente fazendo certinho, pedece atravessando na faixa. Porque senão pode acontecer algum acidente, então é melhor garantir o que é o correto, né? Fazer o certo. Fazer o certo. Motoristas aguardando o sinal e dentro da velocidade permitida. Com isso, cinco vidas foram poupadas no trânsito de Campinas no primeiro semestre de 2023. O número parece pequeno, mas é comemorado. Quando você vê um depoimento de uma mãe que perdeu o filho de 18 anos, você vê que cinco vidas são muitas vidas, né? Então, é um número alto, é uma redução significativa. E o trabalho de redução de acidentes e também de óbitos é um trabalho a longo prazo. Neste ano, a cidade registrou em vias públicas 33 mortes no trânsito. Uma queda de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Para esse especialista em trânsito, um bom índice para uma cidade com mais de um milhão de habitantes. Se a gente comparar com a população existente na cidade, a cidade apresenta um número igual a de países de primeiro mundo. Isso é muito importante a ser destacado dentro do cenário nacional. Ainda assim, é possível ver gente fazendo errado, com imprudência. Principalmente por parte dos pedestres que atravessam fora da faixa ou no sinal vermelho. E são justamente eles, os pedestres, as maiores vítimas fatais dos acidentes de trânsito nas ruas e avenidas de Campinas em 2023. Quase 40% das mortes são de pessoas que circulavam nas vias sem uso de veículos. 33% eram motociclistas ou garupas, 18% ocupavam outros veículos e 9% eram ciclistas. Eu gosto muito de falar quanto vale uma vida. Às vezes a pessoa, com pressa, atravessa no semáforo aberto para veículo e para pedestre vermelho, e por questão ali de às vezes esperar um minuto, né? Isso pode custar uma vida. Por isso, a empresa responsável pelo trânsito em Campinas faz ações e medidas para diminuir ainda mais o número de mortes em acidentes na cidade. O objetivo é zerar esse dado. As ações de fiscalização, as ações educativas, principalmente com aquele público mais suscetível de se envolver em sinistros graves no trânsito, precisa sim continuar de forma permanente. A questão do pedestre, a questão do motociclista, do ciclista, não pode nunca ser deixado de lado. A questão do motociclista, do ciclista, não pode nunca ser deixado de lado.